Olá, nosso programa Primeira Região na Web traz agora os principais fatos do Tribunal, sessões e subsessões judiciárias da Primeira Região. No dia 27 de fevereiro, diretores de foro da Primeira Região se reuniram com o presidente do TRF, desembargador Carlos Moreira Alves. Confira. Eles fizeram um levantamento das ações já realizadas pela atual gestão e quais as principais necessidades dos foros para que a prestação jurisdicional seja preservada mesmo nesse momento de restrição orçamentária. Os jurisdicionados que nós sabemos precisam de ser atendidos com eficiência e com celeridade. Temos dificuldades para que isso se realize, dificuldades sistêmicas, dificuldades orçamentárias, mas temos que vencer essas dificuldades exatamente dentro dessa perspectiva, com muito comprometimento, com muita atenção para a realização do nosso trabalho de forma mais celere e mais eficiente, para que possamos diminuir essas deficiências que nós temos. Para o diretor-geral do TRF1, Carlos Frederico Maia Bezerra, a expectativa é de que haja uma melhora no cenário financeiro a partir de 2021. Eu queria colocar que essa questão do orçamento desse ano, nesse início do ano, realmente não temos o que fazer, mas o orçamento é dinâmico, pode ser que no decorrer do ano, previsões orçamentárias que estavam para ser realizadas não se concluam e a gente possa ter margem para remanejar recursos. A oportunidade, nós temos contato com o tribunal, apresentarmos nossos problemas, apresentarmos soluções, obtermos do tribunal soluções e problemas, obtermos um feedback, isso tem sido essencial. Nós conseguimos falar aquilo que mais nos angustia, porque são muitas as dificuldades, mas a gente tem a consciência de pincelar aquilo que tem uma necessidade mais veemente, nós conseguimos expor, nós nos sentimos ouvidos e nós sabemos que o tribunal vai nos atender na medida das possibilidades orçamentárias e humanas, então nós nos sentimos realmente muito contentes com esse momento. Uma reunião por videoconferência marcou o fim dos trabalhos de correição na sessão judiciária de Mato Grosso. Foi no dia 25 de fevereiro. A Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, dirigiu a conclusão dos trabalhos ao lado do Juiz Federal em Auxílio à Corregedoria Regional, Bruno Apolinário. Entre os dias 4 e 22 de fevereiro, a Corregedora visitou as seis subseccionais de Mato Grosso para conhecer de perto as dificuldades enfrentadas, fazendo assim uma avaliação da infraestrutura e tendo um parâmetro dos desafios que vêm pela frente. A correção é quando os juízes vão, analisam os processos, as questões meramente formais. E eu vou nas minhas visitas sociais, que eu converso com os juízes, que eles têm mais tempo de conversar sem a formalidade da correção. Isso é importante porque dali surgem as necessidades e automaticamente eu consigo, a partir dali, tirar as boas práticas e dar soluções que naquele momento se fazem necessárias. Participaram da videoconferência os magistrados das subseções judiciárias de Juína, Rondonópolis, Sinop, Diamantino, Barra do Garças e Cáceres. Agora, a agenda. Até o dia 30 de março, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal vai aceitar sugestões denunciados que serão discutidos na terceira jornada de Direito Comercial. O evento será nos dias 6 e 7 de junho, no Auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. E no dia 8 de março, tem palestra no TRF1, em Brasília, com o tema O Ciclo da Violência, da Agressão Verbal ao Feminicídio, com Andressa Winchler Colato, Secretária Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério dos Direitos Humanos. Vai ser no Espaço Cultural Pontes de Miranda, às 3 da tarde, como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. No dia 22 de fevereiro, Belo Horizonte sediou o quarto fórum jurídico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. E dessa vez, com o tema A Defesa da Biodiversidade em Sua Conexão Socioambiental no Contexto do Meio Ambiente Equilibrado e do Desenvolvimento Sustentável das Presentes e Futuras Gerações. O evento aconteceu justamente no estado onde duas grandes tragédias ambientais ocorreram nos últimos tempos. E esse tema foi um dos destaques. Na abertura do fórum, o diretor da SMAF e coordenador-geral científico do evento, desembargador federal Souza Prudente, citou as tragédias ambientais que envolveram o rompimento das barragens em Minas Gerais. Biodiversidade que foi agredida, que foi apunhalada de forma irresponsável. Biodiversidade que abarca também inúmeras vidas humanas assassinadas nesse contexto de omissões e de flagrante irresponsabilidade criminosa. O diretor do foro da Sessão Judiciária de Minas Gerais, juiz federal André Prado, acrescentou que esse é um tema de alcance mundial e, segundo ele, talvez a mais séria questão brasileira da atualidade. Último a discursar, o presidente do TRF1, desembargador federal Carlos Moreira Alves, endossou as falas dos demais magistrados, lamentando as tragédias ambientais brasileiras. Perda do meio ambiente, da perda de vidas humanas que não se reparam, fazendo repetir uma lição que o ser humano teima em não aprender. Não se repara o irreparável. A escritora e jornalista Cristina Serra participou do fórum e aproveitou para lançar o livro Desastre Ambiental do Rio Doce, Mariana, Minas Gerais. Quando a gente vai cobrir essas tragédias, aí tem aquele auê, a gente chega, monta lá, acampamento, fica uma semana lá contando história, a imprensa dá espaço e tudo mais. Dali a um mês já não se fala muito, dali a um ano só uma lembrança, dali a dez anos ninguém fala mais, ninguém lembra mais. E os 19 mortos dessa tragédia podem cair numa estatística, mais uma estatística de tragédias e cair no esquecimento. Isso era uma coisa que me angustiava muito, por isso eu quis fazer esse livro, porque eu acho que essas pessoas têm direito à memória. No dia 22 de fevereiro, o Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição se reuniu para dar continuidade à discussão do Plano de Ação 2018-2020. O Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição iniciou o encontro abordando o tema da formação continuada, com a proposta de oferecimento de cursos para servidores e magistrados. Outra questão discutida foi sobre a gestão do conhecimento, já que há diversos servidores se aposentando. A preocupação do grupo é quanto ao risco de se perder conhecimento neste processo. Tem a questão da distribuição de recursos, da reposição de servidores, já que a lei orçamentária todo ano permite uma margem, não está repondo todos os servidores, mas repõe um percentual de servidores que saíram, que se aposentaram, que fizeram outro concurso, enfim. E a gente está se debruçando sobre esses temas, tentando levar à presidência, sensibilizar de alguns pontos que a gente acha prioritários para a primeira instância. O Comitê também falou sobre a flexibilização da estrutura das varas e a criação de regramento para nomeação de servidor, além de outros temas. Membros do CGR Priori de outros estados participaram da reunião por meio de videoconferência. Entre as atribuições do grupo estão fomentar, coordenar e implementar programas, projetos e ações vinculados à Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. É isso! Semana que vem voltaremos com mais novidades da primeira região. Até lá, hein? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri